Hey guys, I'm teacher Barbara e hoje eu tô aqui na Escola Cultura Francesa aqui em Brasília com o Lohan, meu amigo Lohan, um dos sócios aqui da escola, pra gente bater um papo. Como vocês sabem, eu estudo francês, além de ser teacher, e a gente vai bater um papo sobre fluência. Lohan, como é que é no francês? O que você acha, o que a gente tem que fazer pra ficar fluente em francês? Pra ficar fluente, você tem que ter contato com a língua, você tem que praticar como qualquer outra coisa, qualquer outra disciplina que você comece, você tem que praticar. Tem a prática diária, né? Todos os dias, que seja 10 minutos ou uma hora pra quem tem mais tempo, mas é bom ter uma prática cotidiana. É como no inglês, no inglês também, né? Eu imagino que sim. É, eu acho que você fala inglês. Eu falo um pouquinho de inglês, basicão, mas eu tenho dificuldade porque eu vou confundir com o português, com o francês. E aí quando eu começo a falar inglês, eu vou ter dificuldade de me confundir. E você não pratica o inglês no Brasil. Porque eu não pratica. Exatamente. Aí eu pratico o português, eu pratico o francês. E o inglês, não. Então na hora de falar, eu travo. Então o que eu poderia fazer? Eu vou te retornar a pergunta, mas eu imagino que a resposta é a mesma. Exatamente. Porque é engraçado, né? Tem pessoas que pensam que pra ficar fluente você tem que morar fora. Tudo bem, você fala português e mora no Brasil. Mas não necessariamente. Porque, você vê, eu estudo francês, né? Já estudei aqui, inclusive, com vocês. Fiz aula particular, curso avançado. Mas eu queria agora, em julho, passar um mês na França, em Paris, estudando inglês. Mas, Lohan, o dólar e o euro, em alta. Eu vou gastar uma fortuna. Só que eu também não quero deixar de praticar. Então, assim, porque o que eu penso é assim. Eu conheci lá em Nova York, quando eu morei lá, brasileiro que mora há anos. Não estou falando um, dois, não. Há dez anos não fala nada de inglês. Por quê? Só vive com um brasileiro. É casado com um brasileiro. Vive em comunidade brasileira. Então, moro nos Estados Unidos há dez anos e não falo inglês. E conheço aqui em Brasília um professor de inglês que nunca nem... Assim, ele nunca nem viajou pra fora do Brasil. Não é nem de morar. E, óbvio, ele é super fluente, tem o inglês perfeito. Mas ele praticou? Exatamente. Tem prática diária. Agora eu tô numa situação no meu francês. Eu me ajudo, meu irmão. Eu posso... Eu tenho uma solução, se você quiser. Vai pagar minha passagem pra Paris? Não vou. É mais barato. O custo é menor. Menor do que pra Paris. Menor. A gente falou que realmente tem que tomar prática todos os dias. Então, por exemplo, pra nossos alunos de francês, a gente abri um intensivo, que é duas vezes por ano, em julho vai ter. E eles têm aula todos os dias, duas horas por dia. Aí um aluno que sai de quatro semanas, de duas horas por dia, todos os dias, durante quatro semanas, ele pode ficar até melhor do que o exemplo que você falou. do seu amigo lá em Nova York. Porque eles vão vir aqui todos os dias. De segunda a sexta. De segunda a sexta. E depois de quatro semanas. É muito intenso. Mas peraí, esse curso intensivo é julho, né? Que vai se começar? Em julho, dia 10 de julho. 10 de julho. Vai ser turma com 20 alunos. Porque uma vez eu fiz um curso de inglês francês, tinham 20 alunos na sala. Não, justamente pra preservar a qualidade, nós fechamos turma de 5 alunos a 10 alunos. Máximo 10. Máximo 10. Porque se não, depois, aí seu tempo de falar vai reduzir. Porque vai ter que dividir com outros alunos, 20, 30 alunos. Então, é limitar 10 alunos. Assim, você tem um tempo de falar todos os dias. Muito, 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 muito. É assim que você se pratica como qualquer outra coisa. Violão não é a mesma coisa. Verdade, violão. Você vai para a academia, não vai? E vou direitinho, vou três vezes por semana. Então, se você vai, vamos supor que você vai uma vez por semana. Com o personalize, você vai uma vez por semana e depois você não faz mais nada. É, estive. Acabou. É verdade. Tem que fazer todos os dias. Ótimo. Então, eu vou falar com, eu tenho inclusive uns alunos aqui em Brasília que querem parler francês. Tá certo? O problema é assim? Fabián. Então, eu vou falar com eles para a gente já organizar para fazer esse curso intensivo em julho. Porque, outra coisa também que eu percebo com relação à fluência, os meus alunos têm muita dificuldade de estudar entre aulas. Então, num curso intensivo, tem bastante conteúdo e é importante a gente conseguir fixar. Só que, os meus alunos, por exemplo, em inglês, têm dificuldade, a maior dificuldade é falta de tempo, organizar o tempo, família, quando chega em casa, né, ter tempo de sentar e focar e até um pouco de disciplina. Então, eu, por exemplo, no francês, estou trabalhando um pouco isso em mim. Porque, no francês, o que você acha que é mais difícil para o aluno ter bom na fluência? A fluência, aí ele vai ter, mais uma vez, a gente volta para a prática, ele vai ter que falar, falar, falar muito. E falar e escutar uns áudios. Isso ele pode fazer em casa, entre as aulas. Porque, mais uma vez, se tivesse uma aula, para o intensivo, tudo bem, imersão total, aí tudo bem, todos os dias vai falar, vai escutar, vai escrever, vai ler, vai ter essa prática intensa, então não tem problema. Agora, para a turma regular, quando você vai ter a aula uma vez por semana, duas vezes por semana, você deve encontrar esse problema também, que o aluno vai ficar alguns dias sem ter contato com a língua inglesa, então aí temos que orientar eles, passar conteúdo para poder praticar sozinho em casa, com conteúdo divertido, para falar, para escutar, ou até para ler, ou uns filmes, umas músicas, alguma, um conteúdo que vai manter eles na língua durante a semana, e quando volta para a aula, aí ele continua, ele está no ritmo. Porque se parou, segunda-feira, estuda duas horas, e aí vai estudar só na sexta, ou só na outra segunda-feira, aí ele tem que manter o contato. E aí a gente orienta os alunos com material didático, material suplementar, complementar. É porque você perde, né? Se não tiver esse contato diário, você perde rapidinho o que você está aprendendo. Vai perder, vai perder mais rápido. Não vai perder tudo, mas vai perder um pouco da fluência. Eu acho que no francês foi difícil a pronúncia, né? Tem o i e o um, né? Tem dois são jus. Eu, por exemplo, uma das táticas que você até falou agora aqui de televisão, uma das práticas que eu uso em casa para estudar sozinha, eu ligo a televisão na televisão no Monde, e fico, eu assisto filme, seriado, aí eu vou e repito as frases. Eu criei umas técnicas exatamente para isso, para não perder essa prática, que é difícil estudar sozinho, né? Mas é super importante. Então, usando televisão, igual você falou, repetir. Aí eu exatamente desenvolvi umas técnicas para o inglês, para que os alunos consigam praticar e criá-los, que nem eu faço com o francês. Sim, naturalmente é a mímica dos pequenos. Exatamente. Porque ele não fala a língua, ele tem um ano, dois anos, ele vai escutar e repetir o que os adultos falam e por volta, e aí naturalmente vai desenvolver e vai poder falar depois de dois anos, dois anos de mim. O negócio é isso, é você ter a disciplina e se organizar no tempo de praticar todo dia sozinha, né? Sim, pelo menos 10 minutinhos por dia. Você está sabendo do workshop que eu estou organizando? Não. Estou fazendo um workshop, chama Você Fluente. Mas eu posso fazer? Claro, você não fala inglês um pouquinho? Sim, eu falo, eu sou intermediário. Não dá, por exemplo, esse é um workshop voltado para pessoas que já têm algum conhecimento. Pode ser básico ou intermediário, isso aí não vai, não tem como uma pessoa do zero fazer esse workshop porque eu vou dar ele todo inglês. Only English. Então, iniciante de zero... Do zero não dá. Mas se você ainda tiver uma noção, já consegue acompanhar. E nesse workshop Você Fluente vai acontecer agora, dia 18 de maio, quinta-feira, 21 horas. É um workshop online. Ele é 100% online. 100% gratuito. Free. Você não paga nada. Não vai ser bom. E você vai, em tempo real, vai ser numa sala fechada, tá? Não vai ser aberto ao público, só para quem está inscrito. E nesse workshop eu vou ensinar cinco técnicas de como estudar sozinho e praticar entre aulas. Para quem está fazendo um curso. Ou quem está parado e quer retomar. Aí eu vou ensinar essas cinco técnicas, passo a passo. Só que, como é uma sala virtual, ela tem limite de alunos. Então, você tem que se inscrever. Mas eu posso me inscrever quando? Pode se inscrever agora, é pela internet. Você faz a inscrição lá no nosso site. Eu vou viajar em agosto para Londres. Mesmo? E eu vou ter aquele mesmo problema. Eu confundi todas as línguas. Que legal. Vai me dar um tempo para poder praticar, né? Perfeito. Faz a inscrição lá no nosso site. Tá, mas qual é o site? Olha, www.teacherbárbara.com.br Você me aceita e eu me inscrevo? Claro, você é o nome do curso, né? Mas eu tenho o tag bem carregado. Vamos, que nem o francês. A gente vai trabalhar bastante o pronúncio do inglês. É, eu sou o tag carregado. Do thank you, que é difícil, né? Thank you. Thank you. Mas, Lula, mas peraí. Você vai fazer a sua inscrição, mas e o meu curso? Como é que eu posso fazer a inscrição? Você pode fazer a sua inscrição a segunda que vem. Agora não dá, não? Agora dá, só se você ver esse vídeo. Ah, é? Então eu posso também. Você pode, Lula. Você está dando dúvida aí, pode. Eu posso na secretaria aqui na escola? Pode, pode. Já agora. E já fazer a minha, garantir a minha vaga? Pode, pode garantir a sua vaga. Porque justamente para colocar aquela coisa que eu te falei, a qualidade do curso para manter para 10, aí as turmas vão fechar. E na hora que fecha não adianta nem chorar. Por favor, o décimo primeiro. Não, porque senão aí depois a gente entra num outro processo aonde que você não vai, os 10 não vão poder, sabe? Praticar muito em sala de aula. Então é limitado 10. Não, então foi o seguinte, eu vou fazer logo a minha matrícula, porque você sabe, né? Se eu deixar para amanhã, eu não faço. Amanhã é nunca. Então já vou garantir 10 de julho para praticar meu francês. E a gente se vê também lá 18 de maio no Você Flante. Tudo bem, você vai me ver. Vamos então para a nossa conversa. Muito obrigada. Merci beaucoup. Muito obrigada. Pelas dicas. Obrigado a você. Obrigada, hein? Nos vemos em breve aí nos cursos. Com certeza. Tchau, gente. Tchau. Bye.